Fala galera, beleza? Eu sou o Ugin e estamos em mais um vídeo sobre psicopedagogia, certo? Bom, vamos lá. Estamos falando sobre as inteligências múltiplas. Existem vários tipos de inteligência. Você tá no vídeo provavelmente seis aqui, tá? Então tem um monte de outros vídeos pra você assistir. Quando acabar esse vídeo você clica no card e vê todos, tá certo? Vai te ajudar bastante. E nesse a gente vai falar sobre a inteligência sinestésica corporal, tá? É a dimensão da inteligência sinestésica corporal, tá? Vamos entender então, o que é essa inteligência sinestésica corporal? É a inteligência onde a gente consegue, por sensações, a gente consegue sentir, né? É ter a sensação dos movimentos musculares do corpo, de alguns movimentos de órgãos, de ter a sensibilidade de perceber a mobilidade do corpo e as suas dimensões, as suas particularidades, tá certo? A gente pode colocar, por exemplo, os dançarinos, né? Bailarinas e outros mais. Mas calma que a gente já vai desvendar tudo isso daqui, tá? Bom, então existe esse tipo de inteligência, que é muito interessante, que é essa inteligência do corpo, de sentir, de dominar a arte de movimentação do corpo. Dentro dessa ideia, a gente pode pensar em alguns ofícios e profissões que acabam expressando e mostrando pra gente pessoas que dominam essa inteligência, que tem essa inteligência muito afiada, muito aguçada e desenvolvida. É a área dos artistas, né? Onde você vai ver muita gente muito boa nisso, onde a inteligência dessa pessoa, a inteligência maior dela, é realmente essa sinestésica corporal no mundo, no meio artístico tem muito isso. Tanto no nível de atores, de atuação, quanto outros tipos de artistas, eles acabam tendo que trabalhar muito o corpo, tá certo? A dimensão do corpo. E é uma coisa complexa, tá? Eu já acompanhei algumas pessoas que fazem curso, que trabalham no meio de atuação, por exemplo, e é um trabalho pra se aprender, é um trabalho pra se soltar de uma forma real, pra se trabalhar personagens, trabalhar construções de ideia. Isso, então, no meio artístico. Eu falo meio artístico de várias formas, né? Todo meio artístico que exige uma performance, uma alta performance inteligente de uso do corpo, tá dentro disso, né? Não é só o artista, o ator de novela, ator de TV, ator de série, não. Mas toda essa galera que trabalha com a questão do físico, do corpo, do trabalho do corpo. Você pega o Circo do Soleil, os outros círculos mais regionais também. A galera tem que dominar uma dinâmica corpórea pra fazer os seus números, suas peças e tudo mais. Então, os artistas e os atletas também, né? Diferente da arte, os atletas estão indo pra uma outra dimensão. Então, eles também, os atletas, eles são pessoas de alta performance e são de alta performance corporal. É muito interessante. Você imagina, eu, por exemplo, gosto de treinar. Eu treino muito pouco, muito de boa e eu acompanho algumas pessoas que treinam de verdade. É bizarro o quanto que eles conseguem se desenvolver fisicamente, ter o contato com o corpo pra fazer com que isso seja uma máquina, né? O corpo seja uma máquina. Eles fazem essa conexão com o corpo de sentido, de sensação. Então, quer dizer, os atletas também são essas pessoas e no meio do atletismo você encontra muitas pessoas das quais a inteligência maior delas, a inteligência mais afiada é a inteligência sinestésica corpórea, certo? Bom, um exemplo que a gente tem aí muito legal eu vou dar primeiro duas coisas importantes, né? Duas dimensões disso. Sugem é onde essa inteligência acontece. Ela acontece na linguagem gestual, né? É o jeito que eu tô falando. Pode ver que tem vários cursos pra, por exemplo, preparar pessoas pro mercado de trabalho, pra entrevista de emprego. Ali você já aprende um domínio sobre dinâmica corpórea, né? De comportamento físico, corpóreo, pra você ter uma postura melhor na entrevista de emprego. Então, olha só, desde essa questão de simples, uma entrevista de emprego que às vezes você falando com a pessoa ali é cinco minutos, exige e já tem todo um preparo, uma capacidade, um curso, todo um conteúdo voltado à sua melhora nisso, que é uma questão gestual, né? E vai disso até uma alta performance, por exemplo, de um atleta que corre cem metros rasos, né? Que treina pra caramba, constrói musculatura, constrói velocidade, agilidade, uma série de coisas. Então, quando a gente fala de inteligência sinestésica corporal, nós estamos falando sobre uma inteligência que vai se manifestar na linguagem gestual. Outra forma de manifesto dela é na mímica, tá certo? Mímica é uma coisa muito interessante, porque a mímica é uma forma de você dominar esse gestual, esse sentimento, essa dinâmica abstrata, né? De você, por exemplo, eu tô falando aqui, a minha mão, o que ela tá fazendo é uma dinâmica abstrata. Isso aqui é abstrato, certo? Então, não sei o quê e tal, blá 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 blá. Só que, automaticamente, eu estou regendo uma fala, uma postura minha, certo? Então, o minha virou isso aqui, ó, eu isolei, ó, que interessante. Isso, na tua cabeça, você vai entendendo e você vai conectar o que eu tô falando com o que eu estou gestuando. Então, isso é muito interessante. Então, a mímica, ela fala muito, né? O domínio dessa inteligência também se manifesta na mímica. E aí, eu quero dar um exemplo máximo, né? Que é o Charlie Chaplin, que vai viver em 1890 até 1970, mais ou menos. E o Charlie Chaplin é um cara que tinha esse domínio, né? Daquele, o cinema mudo e aquele cara, ele conseguia passar todas as mensagens, os sentimentos, as sensações somente com uma mímica, fazendo pantomima. Era genial. O cara é um crânio. É um exemplo histórico que a gente tem pra entender como é que funciona o nível que pode chegar essa inteligência sinestésica corporal. Certo? Bom, e aí tem uma coisa interessante, né? Ela tem, como nós podemos dizer, ela tem características muito peculiares, né? Dependendo do seu grupo cultural, você vai ter mais ou menos espaço pra fazer com que isso seja algo interessante pra sua vida pessoal, né? Por exemplo, ah, vou ver de dança. Será que você consegue na sua cultura ou não? Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque todas essas dimensões intelectuais que nós estamos vendo, dimensões de inteligência, que significa você conseguir elevar essa potência de uma forma muito alta, onde ela seja o seu principal domínio, a sua principal habilidade, e ela se mostre uma inteligência. Ela se mostre algo que você precisa de um domínio mais extremo, né? Qualquer um que chega lá. E é esse fator de você, disso se tornar um foco, muitas vezes é um problema em muitas dinâmicas da sociedade. Como eu falei anteriormente, por exemplo, você pega escolas no Brasil, impossível a pessoa descobrir alguma dessas inteligências, se isso é parte dela, pelo menos naquele momento, algumas descobrem depois, que é uma pena. Por quê? Porque não tem estímulo pra que essas crianças e adolescentes possam se testar nisso. Quantas escolas têm um grupo bom de teatro? E tem um grupo de teatro, né? Quantas escolas têm um grupo de, por exemplo, ginástica olímpica, artística, né? Então, quase nenhum. Então, a gente, na verdade, não tem bons estímulos, né? Mas é interessante pra gente entender o seguinte, que essas inteligências, elas existem, elas são distribuídas, alguns têm mais umas e outros menos, certo? Nós sempre temos inteligências centrais que nós utilizamos mais, certo? E temos também, geralmente, inteligências que são as maiores inteligências que nós temos mas elas não têm um lugar para serem executadas, né? Infelizmente. Bom, é isso, fica toda essa pontuação final. Espero que você tenha curtido mais um modelo de inteligência. A gente está vendo vários tipos de inteligência e como o ser humano é capaz de pegar um eixo, um esquema, uma estrutura de uma inteligência e se desenvolver em cima dela, né? Se desenvolver usando essa inteligência específica como a sua melhor estrutura, certo? É isso então, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado, o final foi meio filosófico, mas é muito importante e logo mais vai vir mais vídeos de mais, mais uma inteligência aí que vai ser muito importante, certo? É isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo e escreve aqui, ó, como é que é? Múltiplas inteligências para mim saber que você viu esse vídeo até o final que você está estudando sério, certo? Vai lá que eu vou te responder. Até o próximo vídeo e até mais.